Música Bradesco, as melhores histórias e um só banco Olá, boa tarde pra você, bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Record Incêndio atinge o hospital de São Gonçalo no Rio e deixa um morto e três feridos Itália e Israel anunciam um novo fechamento total para evitar contaminações nas festas de fim de ano Agora, no JR Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas no incêndio no hospital e clínica São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro O corpo de bombeiros foi acionado e os pacientes foram retirados do local ou remanejados para outras áreas do hospital Testemunhas afirmam que o incêndio teria começado no quinto andar, onde fica a CTI do hospital O fogo foi controlado e os bombeiros se concentram agora no trabalho de rescaldo Ainda não se sabe o que provocou esse incêndio E a partir do dia 30 de dezembro, quem chegar ao Brasil vai seguir novas regras nos aeroportos Quem tem os detalhes pra gente é o nosso repórter Lúcio Sturmi Boa tarde, medidas de proteção contra a Covid-19, né Lúcio? Isso mesmo Camila, olha só, a partir de agora, do dia 30 então Brasileiros e estrangeiros vão ter que preencher uma declaração de saúde no site da Anvisa ao chegar ao Brasil Além disso, os viajantes terão que apresentar teste negativo, teste PCR negativo pra Covid-19 O exame terá que ser feito com antecedência de até 72 horas da chegada O governo não estabeleceu necessidade de quarentena, mas orienta que cada passageiro fique atento à própria saúde E procure atendimento médico se estiver se sentindo mal ao desembarcar Camila É, o famoso bom senso, né Lúcio? Obrigada pelas informações O Rio de Janeiro entrou em bandeira vermelha, que significa alto risco de contaminação por Covid-19 Priscila Tovick, boa tarde Essa é a primeira vez que isso acontece, se não me engano, né? Oi Camila, boa tarde pra você, boa tarde a todos É isso mesmo, cinco das nove regiões que concentram 75% da população entraram na bandeira vermelha Com isso, o Estado liberou mais de 76 milhões de reais em recursos para combater a pandemia do novo coronavírus O governo anunciou a abertura de 300 leitos no Hospital Modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Além de um novo centro de testagem em Campo Grande 2, na zona oeste do Rio Camila Obrigada Priscila Um novo bloqueio nacional começou a valer hoje na Itália Todo o país amanheceu na zona vermelha, a última na escala de risco Os italianos só podem viajar a trabalho ou numa emergência A medida vai até 6 de janeiro Israel também anunciou o terceiro bloqueio nacional em meio à campanha de vacinação O comércio vai fechar por duas semanas E a população só pode se afastar até 1 quilômetro de casa O Supremo Tribunal Federal cobra explicações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Sobre o desmatamento na Amazônia A gente vai à Brasília com a Renata Varandas Renata, boa tarde Oi Camila, boa tarde pra você, boa tarde a todos É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Tem até 5 dias pra poder apresentar essas informações A Procuradoria Geral da República e a Advocacia Geral da União também vão ter que se manifestar A decisão é da ministra aqui do Supremo, Carmen Lúcia O Supremo quer ter acesso a todos os dados de desmatamento deste ano de 2020 E saber o que o governo está fazendo justamente pra poder conter esse desmatamento A ação é um pedido do partido Rede Sustentabilidade Que argumenta que o país não tem políticas públicas de preservação ambiental Obrigada, Renata Uma onça invadiu o quintal de uma casa em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais O morador conta que ouviu um barulho e quando foi ver o que era Encontrou o animal andando pela área externa Olha aí as imagens Os bombeiros foram chamados, mas a onça foi mais rápida Pulou o muro e escapou do local E chega o fim desta edição Feliz Natal, uma noite de paz e esperança pra todos nós E a gente se vê amanhã Tchau, tchau Tchau